O troco da velha paineira Lindo broto de novo crescer Com os galhos cheios de vigor Novamente ela florescer As flores têm outro perfume Chegando a causar ciúme Há alguém que um dia lhe abateu Paineira o seu próprio amigo Quem jurava tanto amor Na sua sombra refrescava Nas tardes de grande calor Sem piedade lhe derrotaste Sem sentir um pouquinho de dor Ele se foi mas não previa Que seu bruto se transformaria Nesta nova paineira em flor Paineira o seu destino Como o dele não foi nada igual Ele a tempo já é finado E você continua legal Ressuscitada pra vida Através de um milagre real Com seus galhos cobertos de flor Representa a paz e amor Para essa planta imortal Baineira ressuscitada Baineira ressuscitada Robusta e bem resistente O descanso dos boiadeiros Como era antigamente Poderosa margem da estrada Torna alegre aquele ambiente Tenho fé que essa fortaleza Cubra o espaço com sua beleza E que sirva o povo para sempre E que não foi nada igual E que você tudo não quer E que você não tem